Quando o tio fala que ninguém deu ouvido, essa é a hora de você abrir seu caderninho e anotar suas dúvidas, porque agora chegamos no momento do bate-bola-jogo-rápido. Professor, o que nós vimos na aula? Presta atenção, porque agora, meus queridos, assim que a gente terminar essa revisão, vai ficar aí para fazer o exercício. E aí, o tio volta para pedir, né, Adelina? Adelina, vamos fazer uma coisinha para eles ficarem parados, não se mover? Não se mova! Open your eyes! Open! Listen! Eu vou falar uma vez só, quem não prestar atenção vai ver. Batatinha frita, um, dois, três. Para a tela, minha diretora! Vamos ver se alguém vai sair aí de se mover. Combinações dos SAFs, combinações dos SAFs. O que é isso? Está relacionado com o processo temporais e espaciais. O que significa isso, professor? Temporais é a distribuição, o tempo que aquela cultivar fica na floresta. E o espacial é os tratos horizontais. Então, vamos só relembrando isso aqui, rapidamente. Lembra, pessoal? Quando eu falei assim, professor, o distanciamento de uma cultivar para uma planta nativa, um tucumã, um açaí, uma castanha. Plantas nativas têm determinadas necessidades nutricionais. E não temos que evitar o quê? A competição do solo, a época de produção. E isso é evitado com o quê, professor? Como é que a gente pode evitar? Além do distanciamento. Nós temos que levar em consideração. Meu Deus, eu detesto esse sublinhado. Não sei quem botou esse sublinhado. Aí, ó, a poda, o controle de mato, que a gente chama, é sublinhado, viu, não? E a adubação. Então, todos esses tratos culturais. Mas, professor, aqui está escrito manejo. Manejo? Manejo é quando a gente realiza, lembra? Como animais. Aqui nós estamos falando de tratos culturais. E sempre temos que levar atenção aos processos. Se são simultâneos, ou esses processos são sequenciais. Vamos ver? Os processos simultâneos. Quais são os processos simultâneos? Implantação no mesmo período de tempo. E sequenciais? Implantação de acordo com a sequência do tempo. Entre o plantio e o processo de colheita. Mas só que ambos são o quê? De forma manual. Mão de obra especializada. Você não coloca maquinaria aí. Distribuição espacial. Essa distribuição está a distribuição da área. Aonde você pode misturar outros componentes. Isso vai depender do enfileiramento. Isso vai depender do processo de indicação e o processo de manutenção. Aí a gente vai falar sobre a altura. Porque dependendo do vegetal que você vai inserir, a altura pode causar um determinado sombreamento. Lembra? Também a distribuição do sistema radicular. Olha aqui nessa imagem. Em relação à distribuição do sistema radicular. Não há impacto do sistema radicular do café com o sistema radicular da produção de madeira. Não tenho certeza. Mas para mim isso parece um eucalipto. Não sei. Penso que possa ser. Não estou conseguindo identificar devido um pouco à figura. Mas o distanciamento que a gente está vendo aqui. Entre o pé para a produção de madeira. São distanciamentos necessários para não entrar em competição. Evitar aquele negócio de processo de monocultura. Claro que o distanciamento entre o pé de café. Aqui é um pé de café. Aqui é outro pé de café. E tem um certo distanciamento entre eles. E também o distanciamento entre a cultura diferente. Tem uma linha. E é nessa linha aqui que vocês estão vendo. Que a gente consegue fazer a reposição dos nutrientes para as diferentes espécies. Vamos voltar então para lá professor? Sim. Distanciamento e a distribuição dessas culturas. Que nós vimos também. Volto que eu apertei no botão errado. Aqui. Distanciamento das raízes. E hábito de crescimento. Para evitar o sombreamento. E falamos também sobre a densidade. 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 De disponibilidade de luz. E o processo de colheita. Essas colheitas. São realizadas manualmente. E os tratos culturais previstos. Olha. Colocaram o correto. Os tratos culturais. Quando a gente fala de vegetal. Nós falamos dos tratos culturais. E por último. Para finalizar essa revisão. Sempre lembrando. O êxito. Dentro de modelos SAFs. É escolhido. Dependendo do que professor? Da combinação correta. Em relação. As condições. E da for climáticas. Lembra? E da for climáticas. São as relações. Entre as intempéries. Sol. Chuva. Luz. Com as relações. Do solo. Então. Edáforo climático. São as relações. Das intempéries. Com o solo. Intempéries. Com as plantas. Com os climas. E a relação. Das oportunidades. Do mercado. Lembra? Qualquer alteração. No clima. Qualquer alteração. Se naquela época. Tem uma quantidade de chuva. Ou a estiagem. Ficou um pouco prolongada. Ou o período chuvoso. Se prolongou. Ou houve um encurtamento. Do período chuvoso. Isso pode alterar. Na colheita. Na produção. Processo de conservação. Back. Eita Aldelina. A gente passou um pouco do tempo. Quer dizer assim. Eu passei um pouco do tempo. Então. Fiquem aí. Fazendo atividade. Daqui a pouco. Chuva volta. Para corrigir. De olho na tela. Minha diretora. Mostra o quadro aqui para nós. Agora a gente vai chegar no processo de produção. Produção sim. Do que gente? Da corres. Que processo de produção vamos corrigir. Corrigir as atividades. E tirar dúvidas dessas atividades. Não se preocupem. Quando eu mostrar atividade. Não precisa estar escrito o nome. Certinho. Tá bom? Assim. Apareceu aquela resposta. Tem que estar aquela resposta. Professor. Não. Tem que contemplar o que foi perguntado. Pode ser que eu apresente aqui uma palavra técnica. Que você não colocou a palavra técnica. Você descreveu. Então está correto. Se tiver necessidade. Eu te volto para o slide. Tá bom? Para a gente poder tirar dúvida. É um dedinho rápido. Não machuca ninguém. Tirando atividades. Vamos lá para a primeira questão? Vamos, professor. Quais as duas formas de formação de combinações dos satos? E como se caracteriza? Resposta. Temporais e espaciais. Lembram? Temporais. Distribuição a partir do tempo. E espaciais. Distribuição em tratos de formas horizontais ou verticais. Perfeito. Isso nós vimos sem problema algum. Vamos para a segunda questão. Que eu estou preocupadinho com um pouquinho nessa segunda questão. Que já veio com a resposta. Isso por quê? Para não perder tempo. Isso por quê? Para ir direto. Por quê, professor? Porque daqui a pouco o ônibus está pitando aí. E aí, professor? Estou doido. Vai embora. O ônibus está aí. Então, vamos lá. Adequações das datas de implantação dos componentes e as combinações que podem dar origem aos seguintes tipos de safes. Quais são os safes? Safes simultâneos e safes sequenciais. Eu falei ao contrário, né? Mas tudo bem. Safes sequenciais e safes simultâneos. O que é um safes sequencial, professor? Implantação de acordo com a sequência no tempo de plantio. Entre outros componentes. E safes simultâneos? Implantação no mesmo período. Então, quer dizer que no mesmo período, no simultâneo, eu vou ter produção vegetativa. Que é a parte foliar, produção floral, produção de frutificação e colheita. Vai ser ao mesmo tempo. Isso porque eu escolhi cultivar junto com plantas endêmicas que têm todo o seu processo, o seu ciclo de desenvolvimento simultâneo. Agora, sequencial. Isso significa o quê? Que quando um... Aí que está o negócio. Aí você tem uma cabra, né? Quando esse sequencial. Aí você coloca uma planta nativa. Primeiro ela vai produzir. Produzir não. Vai se desenvolver. Florescer e produz, né? Ou a madeira, ou o fruto, ou o óleo, ou a essência. Na hora que eu faço a colheita disso, a cultivar entra em processo de produção. Então, é sequencial. Tá? Mas também pode ser que a cultivar inicie sua produção como? Seja o café, o cacau, o cupuaçu, o limão. Aí quando ela finaliza a sua produção, inicie a planta nativa a produzir. Então, isso é sequencialmente. O que devemos tomar cuidado? É só não inserir uma cultivar dentro de um sistema SAF que tenham as mesmas exigências nutricionais. Por quê? Isso facilita com que o solo se recupere. Enquanto uma planta nativa finalizou sua produção e a cultivar inicia, as necessidades nutricionais são diferentes para o tempo do solo se recuperar. E outra? Uma, e já estou falando até os objetivos, né? Outra, é fazer com que a mão de obra utilizada na planta nativa, por exemplo, colher açaí, é uma mão de obra. Colher tucumã, é uma mão de obra. Aí essa mesma mão de obra vai ser utilizada para colher a cultivar. Se for café, se for cupuaçu, se for cacau. Então, mão de obras que podem ser utilizadas sequencialmente após todo ano. Se você fizer, então, um planejamento ou um cronograma disso. Ok? Ficou certinho explicado, né? Vamos para a próxima? Na tela, minha diretora. The question three. O que é necessário, o que é necessário considerar no planejamento de combinações temporais? Olha, a gente estava falando disso. O plane... No planejamento... Amarelo. No planejamento de combinações temporais, É preciso agrupar de forma ordenada os componentes. Quais componentes? Vamos lá. Árvores. Cultivares agrícolas. De acordo... Aí a gente vem para cá, caneta. De acordo com a disposição e os ciclos de produção. Professor, me dá uma dica aí. Me ajuda aqui. Aqui na tela, minha diretora. Quando eu falo... Hum, acho que não ficou legal não. Essa cor que eu usei, né? Aqui são árvores, ó. Aqui são árvores. Minha diretora, aumenta aqui para mim. Hum, essa cor não ficou boa. Para os nossos estudantes que estão lá, né? Pronto, pronto. Vou botar então esse azul, acho que melhora. Opa. Retardadice. Retardadice. Bota logo o amarelo. A gente já sabe que o amarelo funciona. É? É. Aí, ó. Árvores e cultivados. Então, ó. O que é necessário para considerar o planejamento de combinações temporais? Mas, nesse planejamento, é necessário ordenar o quê? Árvores e cultivos agrícolas. O que é isso? Aqui para o tio agora. Ordenar, pessoal, é saber quais são as árvores nativas, realizar o levantamento das árvores nativas, o seu processo, conhecer o seu processo de desenvolvimento, que não venham coincidir com os cultivos agrícolas. Só que quando a gente fala em cultivos agrícolas, aí nós temos que lembrar que nós não estamos produzindo frutos agrícolas, cultivos agrícolas, na grande maioria, nós estamos falando de horticultura. Tá bom? Então, aí são os processos de plantações de alface, processos de plantação de couve, cenoura, pimentão, beterraba, batata. Mas, como está de forma aleatória, agrícola, também nós podemos fazer as formações de pomar ou as formações de madeira. Mas, tanto uma quanto a outra, nós temos que fazer uma ordenação, quer dizer, um planejamento que vai favorecer a evitar os fatores de competição, os fatores de sombreamento e os fatores também de competição, sombreamento e mão de obra qualificada. Por que não se entra com maquinaria dentro do sistema SAFs? Ok? Na tela, minha diretora. The question for! E, como sempre, já veio com a resposta. Para quê? Claro ou não. O êxito do modelo SAFs escolhidos depende da correta combinação dos seus componentes, com base nas condições edafoclimáticas. Quais seriam essas condições? Solo. Vou lembrar uma coisa. Eu falei muito sobre evitar competição nutricional no solo. Eu falei muito sobre manutenção do solo úmido, para favorecer a renovação. Mas, eu esqueci de uma coisa. Agora, fui falar isso e esqueci de novo. Eita! Edafoclimáticas em relação ao solo. Caramba! Tá bom, vou tentar lembrar. Por quê? Quais seriam essas condições? O solo. O solo é o quê? Evitar competição nutricional, evitar lexiviação, evitar que o solo... A degradação para o solo por lexiviação, por erosão. Mas, tem uma coisa que eu queria falar, que eu vou tentar lembrar do solo. Não é só... Ah, tá. Mas, não é isso, não. É assim, gente. O solo, dentro do sistema SAFs, vocês lembram que a característica da climática dele é um solo acidentado. Ele não é um solo reto, plano, que a gente vê... Quando a gente vai para o interior, a gente viaja aí nas plantações, cara, é muito lindo, né? Aquelas plantações de milho, soja, sorgo, tudo retinho. Então, isso dentro do sistema SAF não existe. O solo é acidentado. E aí, nós temos que fazer esse processo de relações edafoclimáticas com o solo e favorecimento da sua manutenção de qualidade. Planta, com as questões edafoclimáticas, é as questões de fornecer a incidência solar para que ela possa desenvolver os hormônios necessários na época exata. Hormônio de produção verde, que são folhas, hormônio de floração, aí que vai dar flor, não é só dar flor, é produzir o aroma que atrai, atrai os agentes polinizadores. A pessoa falou assim, ai, que lindo café de café, cheio de flor. Mas essas flores vão soltar odores que muitas vezes nós não sentimos, mas quem sente a atração para favorecer a atração dos agentes polinizadores. E esses agentes polinizadores não podem coincidir com os mesmos agentes polinizadores das plantas nativas, porque podem também, tem que fazer o levantamento do processo de fitossanitário. fitossanitário, lembra? Causam doenças em vegetais. Temos que fazer esse levantamento se tem alguma coisa relacionada. Por exemplo, sabemos que no maracujá, na hora que ele está florindo, ele atrai determinadas borboletas que atacam a folhagem do maracujá. Tem que tomar cuidado para que essas borboletas, que são atraídas, também não vão atacar alguma planta nativa ali. Entenderam? E oportunidades do mercado e também do clima. O que significa isso aqui? Ah, lembrei do solo! Aí depois, senhor, quando a gente fala sobre as condições endofocimáticas do solo, não é só nutricional. Eu vou começar a falar e vou esquecer. Não é só nutricional, não é só manter o solo úmido. É porque aqui nas regiões amazônicas, em determinado período do ano, o solo está exposto. E depois, no outro período, ele está lagado. Então, fazer esse levantamento dentro da mata, da floresta, porque às vezes a floresta, a região do solo dela é encharcado. Aí tem que fazer o levantamento para qual cultivar você vai colocar lá, que está adaptada por um período do ano, está em solo encharcado e o outro período não. Então, tá bom? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui a nossa correção. Muito obrigado pela sua participação, minha amiga. Seja bem-vinda, sempre venha aqui, não me deixe only one, sozinho. Sempre gosto de estar com você. Professor presidencial, valeu pela participação, meus queridos estudantes. Até a próxima, um abraço forte. Em outra aula, posso estar eu, a Aldelina, ou qualquer outra intérprete que dê um auxiliar útil aqui, tá bom? Beijo, Aldelina. Tchau pra vocês. Até a próxima.